galera esperta que está aí ligado no canal de edilson eletrodoméstico um abraço a todos vocês gente vamos ao que interessa olha espero que todos vocês estejam bem eu tô aqui com vocês conhecem isso aqui isso aqui nada mais é do que um frasco de desodorante se vocês observarem eu raspei aqui para não fazer propaganda à toa mas é um simples frasco ele tá vazio edilson o que é que você pretende fazer com isso olha só gente é vou fazer um acessório aqui bem importante é um acessório que vocês vão usar bem aí talvez não sei no dia a dia em suas oficinas nas lojas olha precisa remover isso aqui esse canudo aí o que a gente vai precisar ver essa pecinha aqui ó ela tem aquele furo onde pega o canudo vamos precisar de um espetinho para alongar mais esse buraco aqui certo então a gente alonga esse buraco passou aqui não sei se vai ser o suficiente aqui gente a gente a gente vai precisar só dar um corte nele assim não assim assim entendeu olha porque assim para ficar mais fácil dele entrar aqui aqui olha corte assim para ele entrar aqui se o buraco não for suficiente aí a gente fura novamente com mais grossinho assim se furar demais não vai dar certo aí ó vem de novo ó e é só enfiar ele aqui e deixar ele sair do outro lado ok se ele não for de um jeito a gente usa um alicate alicate ou alonga mais o buraco que é o que vai acontecer vamos lá alongando mais um buraco que gente agora vamos ver de novo se ele vai dessa vez então ver foi 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 aí é disso que é isso em calma gente calma aqui depois uma vez que ele entrar aí você vai cortar de novo ok então aqui tá pronto agora o que é que a gente precisa fazer ver essa tampa aqui a gente precisa fazer um buraco para esse mesmo cano passar aqui aí a gente pode fazer com esse espetinho ou com o auxílio de uma broca vamos fazer um furo dele para a gente ver como como é que vai ficar então aí a gente pega novamente o espetinho faz um buraco aqui talvez esse seja fino a gente fez outro aqui ó ó o que que acontece aqui a gente faz o mesmo esquema por que isso é importante que é pra ele passar ele passar ali com mais perfeição ok aí aqui a gente coloca daqui para lá para lá ok foi agora a gente que vai ser preciso olha aí a gente vem aqui ó e e opa 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 pronto foi e agora olha só de repente você puxa um pouquinho mais isso aqui pra ele ficar com quase renta ok então olha só fechou segurou aqui pronto está feito se você achar que o vínculo está longo demais corta um pedaço pra que serve é deus olha ó ó e aí o que que acontece de repente eu tenha é uma ferramenta como essa preciso de lubrificar olha só olha olha de repente eu tenho aí é e e e de repente eu tenho aqui ó isso aqui é um motor de liquidificador vê como aqui dentro o buraquinho é bem prensadinho ó aí você vem aqui ó entendesse é pra isso essa finalidade que eu essa aqui funciona aí ó olha aqui nesse lugar aqui bem prensadinho aqui ó ou para outras finalidades que você tem aí na sua casa de repente uma fechadura ou um lugar que seja de difícil acesso para lubrificar e esse aqui vai ser ideal perfeito simples fácil de fazer caso vocês gostarem eu fico muito feliz de ter ajudado vocês a fazer um acessório bem simples prático fácil de usar e simplesmente fácil de fazer ok beleza principalmente para as donas de casa para talvez lubrificar uma fechadura ou algo dessa natureza gente é desejo a vocês pais saúde e muita felicidade e não se esqueça para ficar legal se inscreve no canal um abraço até o próximo vídeo valeu 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 valeu